Amigos de todo o Brasil que acompanha o nosso canal da loja Armazém do Acordeon que está mostrando mais essa beleza de acordeon Pessoal, temos acordeon que consegue ser melhor do que as outras mesmo sendo irmã Essa é uma polifônica Excélsio Quem conhece Excélsio sabe do que eu estou falando Excélsio para mim, trabalho com acordeon tem muitos anos Excélsio para mim está entre as 5 melhores marcas de acordeon do mundo Todas que foram feitas de 100 anos para cá, Excélsio é uma das 5 melhores Quem conhece sabe do que eu estou falando Essa é uma Excélsio, a tampa dela chegou muito feia, muito opaca Não é aquele modelo atrativo Aí eu fiz essa tampa para ela e já resolvi, já fiz a tampa de escandalo Mas sem deixar de falar para quem tem interesse em comprar É uma Excélsio que eu vou estar mostrando aqui A originalidade dela está aqui atrás Vou aproveitar e mostrar as alças Essa aqui é uma alça nova que eu coloquei, um kit da escandalo novo, protetor novo, alça do baixo nova Eu vou tirar esse protetor aqui para vocês verem a parte de trás E já aproveitar e já mostrar isso aqui para vocês Produto of Excélsio Isso aí eu não tirei não, isso aí é justamente para você saber que ela é um produto Excélsio Excélsio é cabeceira, é a nata do leite também Não perde nada para escandalo, nada, nada, nada Parte mecânica Todas é a mesma da Escandale, a voz Bince Todas as acordeões cabeceiras, vamos dizer assim, as primeiras linhas, dupla ressonância Juliette, Sétimo Soprame, Ioro, Sane, Escandale, Excélsio Tudo usa a voz Bince Que é um fabricante lá que fornece para todas essas marcas de acordeões A voz Bince é, vamos dizer assim, é o coração que pulsa no instrumento A melhor voz que tem Pessoal, eu vou colocar esse protetor para ele ficar no lugar Esse aqui é um Excélsio Com quarta de voz, polifônica Oitavada no teclado, oitavada nos baixos 11 registros No teclado, abaixa o registro com o peso do dedo Desarme lateral Essa acordeão vai na mala Pessoal, olha aqui a mala dela Malona boa, acredito que ainda seja a original dela ainda Malona boa Eu tenho mala aqui de outras cores também Mas eu acredito que essa mala ainda seja a mala original dela, tá pessoal? Porque ela veio da Itália nessa mala E ela encaixa perfeitamente dentro dessa mala Se você quiser visualizar melhor ela dentro da mala, você acessa esse site aqui É o site da nossa loja, tá aí meus telefones aqui, se alguém quiser entrar em contato Acesse esse site, lá você não vê só ela dentro da mala, porque eu coloco ela deitada dentro da mala, essa mala tem uma mantazinha para cobrir o acordeão depois que você coloca ela dentro da mala Eu coloco ela sobre a mala, tiro foto assim, bem bacana Tiro esse espino aqui, ó E tiro foto da parte interna do musicamento dela, só para vocês verem o estado que está O enceramento todo original, as vozes gráficas, tudo pregado no prego ainda, tá? Do jeito que saiu da fábrica Um espetáculo A parte mecânica Sem detalhes, sem comentário, tá pessoal? Então assim, vale a pena você acessar o site da loja E lá também você Você consegue ver condições de pagamento, né? O valor das parcelas No site da nossa loja tem lá os valores das parcelas de 1 a 12 vezes Do lado direito, na principal imagem de todos os anúncios da nossa corda louca que estão lá, tá? Às vezes as pessoas me perguntam, ó Silvio, quanto que fica em comprar ela em 8 vezes, em 10 vezes? Tá lá os valores, só você acessar o site, tá? É, pessoal, eu não sei tocar nada mesmo Gostaria que você compartilhasse esse vídeo, inscrevesse no canal Você que ainda não é inscrito no canal, escreve aí Tem muito acordeão para postar aí nas próximas semanas Você que gosta de ouvir o som de um acordeão Mesmo que você não compre, mas o som de você estar vendo aí Para mim já é de grande importância, tá? E se você inscrever aí no canal Passar esse vídeo para frente Fico mais satisfeito Pessoal, o som dela é exagerado, sabe? Eu tenho aqui escandale polifônica aqui na loja E às vezes não pega beira com essa aqui não, tá? É isso que eu estava falando para vocês no início do vídeo É Celso, é Celso Quem conhece Celso sabe do que eu estou falando, tá? Teclado raso, não bate sapatilhamento Afunda bem pouco Tipo 3, 4 milímetros Teclado bem macio Fazer uns arranjos aqui, ó Esse é o basson Esse é o bandanion Esse é o acordeon Esse é o harmonio O som dela é muito alto Órgão Natural, né? O master, que é aqui e aqui, ó Musete Violim Violim É um espetáculo Pessoal, a afinação desse instrumento foi eu que corrigi Essa acordeon chegou da Itália Pra mim, ela estava na afinação em musete Grande parte dos sanfoneiros e acordeonistas do Brasil todo Sabe que o musete, a afinação em musete em 444 hertz Não é muito comercial aqui no nosso país Então a gente tira essa afinação e muda ela pra 440 E deixa esse som bonito assim, ó E quando eu que faço a afinação, seja mudar a afinação ou conferir a afinação Eu sempre gosto de conferir o ponto do empalhetamento Pra voz ficar uma voz bem solta, ó Não precisar você fazer força na mão esquerda Pra ela soltar o som natural, né? A pauleta aberta ou fechada demais Ou ela, a voz fica soprano, ela fica pesado, o som fica baixo Uma voz, uma tecla, o som fica em uma altura Outra tecla, o som fica em outra altura, sabe? Fica aquele negócio fora do compasso, né? Fica fora de harmonia O som, ele tem que ser perfeito A altura em todas as vozes, né? Em todas as teclas E isso eu confiro na hora que eu estou fazendo a afinação Então a afinação dessa aqui tá um espetáculo Por isso que ela tá gritando alto desse jeito Bom, violino, né? Esse timbre aqui eu sempre gosto de comentar, né? Quase todas as músicas do trio Parada Dura foram gravadas aqui E eu não vi o ring Pessoal, esse aqui na mão de quem sabe tocar Fica bem mais bonito, tá? Vamos continuando Clarinete Ó, boé Piccolo Só nenhuma voz presa Ó Eu gosto de fazer isso nos piccolo, né? Porque o piccolo, quem conhece de acordeon sabe, né? Os piccolo são as vozes que mais entopem, mais travam Porque são as palhetas muito pequenas Então qualquer uma pluma trava a palheta Não é o caso dessa aqui, tá vendo? Ela é bacana demais Você tá doido? Aqui nos baixos Ela tem um que faz dois Ela tá no natural O som dela é muito encorpado E macio, sabe? Os baixos aqui, ó Bem macio Todos alinhadíssimos Não bate sapatilhamento Ó O musicamento dela tá um espetáculo A afinação dela Não é porque eu que fiz não, pessoal Mas aqui tá Bom Acho que a parte do musicamento Deu pra vocês perceberem, né? O estado que tá Pessoal, nem abri a parte de baixo Ó, do fole, ó Tanto que a pressão de fole dela tá boa, tá? Então tá aí, pessoal Quem comprar, leva um belo instrumento pra casa Eu quero que você compartilhe esse vídeo Não deixe ele parado aí, não Passe ele pra frente, tá? Inscreve aí no canal Pessoal, a caixa dela Com caixa madeira vermelha, né? Como já falei Voz Bince Parte mecânica dela Um espetáculo Tudo que tem de melhor no instrumento Tá aqui, tá? Ela vai na mala Ela tá aqui, ó Do meu lado Eu tenho bag aqui na loja Tem mala preta Mala azul, sabe? Às vezes a pessoa Ah, não gostei dessa mala Você troca a mala Mas essa aqui A hora que eu Sempre a hora que eu vou fotografar E tirar foto Eu experimento bem Sabe? A mala dentro A cordeão dentro da mala Não é o caso dessa aqui Porque essa aqui já chegou nessa mala Mas eu tô oferecendo Porque eu tenho muita mala aqui na loja A pessoa quer um outro Que é bag Tem gente que gosta de bag Tem muito bag Tem bag usado Bag novo aqui na loja Mas aí tem que falar comigo Tem que entrar em contato Naquele telefone Que eu mostrei no início do vídeo Senão vai nessa mala aqui Tá no Mercado Livre Tá no LX Tá no Insta Tá no Face Melhor lugar pra você visualizar No site da loja Que eu mostrei primeiro Lá tem condições de pagamento Valor à vista Valor das parcelas De 1 a 12 vezes Tem muita foto Aí eu tiro Isso aqui Igual eu já falei no início Pra vocês verem a parte interna É bem bacana O valor dela A pessoa também tá no título Desse vídeo aí Que você tá vendo Tá aí no mesmo No YouTube aí mesmo Que você tá vendo Só você procurar o título dela aí Tá entre parênteses aí O valor dela Se você visualizar Entre parênteses A palavra vendida Ó Já foi vendida Tá Todas Daqui da nossa loja A hora que a gente vende A gente não tira do canal A gente deixa ela aí no canal Pra pessoa continuar vendo Só que a única coisa Que a gente faz É trocar o valor Pela palavra vendida Tá Então tá aí Pessoal Tô à disposição Enviemos pra todo o Brasil Quem fizer TED ou PIX Ganha o frete O frete é por minha conta Manda por transportadora Pra chegar bem rápido Pra você Tá O valor tá no próprio título aí O que mais que eu posso falar Do instrumento Tem mais o que falar Pessoal Um Excel Sem quarta de voz Polifônica Né Teclado amarelinha Ele é riscadinho Eu vou tentar aproximar Não sei se dá pra vocês Visualizar Ele é aquele amarelinho Enriscadinho Parece que eu aproximo Embaça Né Mas olha aí Que perfeição Pessoal Olha aí que brilho Que dá o instrumento Tá Espetáculo mesmo Fole original Não sei se eu mostrei O fole Vou abrir aqui Ainda tem mais um minuto Olha aí pessoal O fole Não vaza nada 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 Dessa vida Pessoal Então tá aí Eu vou ficando por aqui Vou ficando com Deus Continuando Meu trabalho Aqui Tô sempre à disposição Interessado É só entrar em contato E vemos pra todo o Brasil Quem fizer TED ou PIT Ganha o frete Inscreva no canal Grande abraço Fica com Deus Eu vou ficando com ele também